A invasão de Sandy. Batalha no trem do oceano em meio a tempestade. Tchá, mas que doideira. O que foi que deu naquele cara, hein? Ah, eu sei lá, mas aquele trem era do governo. Se pegarem ele, não vai ter jeito não, hein? Ué, mas aquele ali não é o Paul? Presta um pouco de atenção, caramba. O clima ali parece que tá meio pesadão. Estações são lugares de encontros e despedidas. Também é nosso dever não nos intrometer e ficar em silêncio. Devia saber disso. Sim, é verdade. Em silêncio, entendeu? Silêncio absoluto. Ele acabou partindo mais cedo, não foi? Ah, assim? Toma. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.